Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. A gente levou as suas ponderações na nossa Assembleia de hoje de manhã. A comissão se reuniu antecipadamente para estudar um pouco a situação. E gostaríamos de fechar o acordo hoje, né? Exatamente. Realmente a gente está com a intenção de, quem sabe, as pessoas puderem pular carnaval tranquilo. Se não, a gente vai pular carnaval de um jeito não muito de acordo com aquilo que a gente gostaria de ter como solução. Então, dentro daquela premissa que você colocou, que sempre você insistiu desde o início, que era inflação no mínimo, a gente ponderou isso e ponderou a possibilidade de dar um pouco acima até da inflação ainda no formato de abono. Apesar de você ter descartado veementemente qualquer parcelamento, mas eu queria fazer uma ponderação sobre esse assunto, né? Eu acho que a gente tem uma possibilidade de fazer com que os funcionários recebam mais recursos, efetivamente. E sem uma perda, vamos dizer assim, significativa, entre aspas, em relação à possibilidade de um parcelamento do reajuste. Por que digo isso? Porque, como a inflação está diminuindo, inclusive, aquilo que você não vai receber eventualmente no começo do ano, vai receber no meio do ano e no fim do ano, não carrega muito em termos de financeiros para o funcionário. Mas a nossa ideia é garantir a inflação e dar um plus a mais no salário, no bolso do assalariado, como abono. Por que nós estamos pedindo isso? Porque o abono tem a sua característica de não ter imposto sobre ele. Então, as empresas também teriam benefício em termos de não pagar encargos sobre esses valores. Mas isso, por que isso? Porque nós temos que as empresas vão perder a possibilidade, eventualmente, da desoneração da folha de pagamento, que praticamente, acho que o governo já decidiu isso, e com isso a gente teria uma condição de fazer uma pequena compensação com relação a esse desencaixe que as empresas vão aumentar em função da desoneração da folha que vai ser perdida. Então, eu gostaria que vocês ponderassem essa nossa posição com relação a isso. Então, em vista disso, a nossa proposta inicial, que a gente gostaria que vocês estudassem, primeiro, a gente manteria aquelas posições que nós já oferecemos. É o piso de 1.141, que é o valor que nós estabelecemos para o administrativo, a creche dos 35%, o vale-refeição 17,50, como nós já estabelecemos, e acrescido de um percentual inicial de 5% real e 8% de abono. 5% no começo do ano, 5% no começo do ano, 1,29% em novembro, aliás, 2,29%, né? É 1,29%, desculpe, 1,29% em novembro, e um percentual de 8% de abono. Com isso, nós teríamos uma vantagem real no valor efetivo do funcionário. E não haveria nenhuma perda significativa de não ter recebido a inflação integral desde o começo do ano. Eu acho que é uma ponderação que vocês têm que fazer com carinho, especialmente você, né? Saber que a nossa ideia é não ficar única e exclusivamente na possibilidade de ter um desembolso que vai prejudicar o trabalhador, mas sim vai beneficiá-lo. E para as empresas, isso é um pouco de alívio de fluxo de caixa e um alívio na remuneração dos encargos sobre o aforo de pagamento, que vão ser perdidos. Eu pediria que você analisasse com carinho isso, Se você permitir, a gente se retira. E vocês fazerem uma avaliação sobre essa proposta. Eu acho que estamos no caminho de uma decisão, Neto. Que vai ser muito importante para todos nós. E os valores que nós estamos colocando, efetivamente, são valores que podem beneficiar o trabalhador e não prejudicar. Olha, eu vou até parar, vou discutir, mas eu já quero dizer para vocês que está muito difícil para nós aceitar uma proposta desse jeito. Mas eu vou dar uma discutida na comissão aqui. E vamos fazer uma contra-oferta a você quando vocês voltarem. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Te agradeço. Ficamos aqui, esse tempo para chamá-lo, para tentar entender onde é que você está dizendo que eu tenho aumento real aqui. O máximo que a gente chega aqui, sendo benevolente com vocês, é que a gente vai ter um aumento entre a abono e mais os índices de 5,87 no ano. Eu não estou achando onde é que você está dizendo que dá mais de 7 aqui. Realmente não sei. Pelo nosso cálculo dá 6,89. Não dá. E já tentei até entrar no raciocínio de vocês e não consigo entrar. Não consigo. Me perdoem. Bom, a gente pode sentar e conversar. Aritmética é aritmética. Isso aqui não é nem álgebra. Isso aqui é álgebra, né? Aritmética, né? Não, a gente pode até colocar para você como é que nós fizemos os cálculos para a gente chegar à conclusão. Mas eu posso mostrar para a conclusão que a gente fez aqui. 10 vezes de 5, 3 vezes de 6,29, porque eu estou contando o décimo terceiro integral também, e uma de 8. Somando tudo, dividindo por 14, ou dividindo por 13, como você queira aqui. 14 ou 13. Mesmo dividindo por 13, não dá. Então, eu queria dizer para vocês que podem... Isso é a primeira premissa, que eu tentei entender se realmente o que vocês estão me falando é verdade. Não encontrei. Vocês podem até me apresentar aí a fórmula de vocês para a gente poder... Bom, então a gente falou o seguinte. Primeiro, a premissa já está errada. A gente não quer parcelar o índice de inflação. Não queremos parcelar. Vou repetir mais uma vez. Não queremos parcelar. E vou lembrar... Você quer pedir alguma coisa para alguém aí? Não, não. Vou lembrar que vocês, na mesa do ano passado, quando fizeram a solicitação de que nós aceitássemos o parcelamento, se comprometeram, inclusive, é só pegar a gravação ou a ata, de que neste ano poderia até compensar o que faltou o ano passado. Nesta linha, Luizinho, eu vou dar uma contraproposta aqui para vocês analisarem, tá bom? Porque você me fechou algumas coisas aqui, eu quero... Bom, nós achamos que o índice, para a gente poder fechar, é de 7,5. Então, já baixei de 8,29 para 7,5. Acho ainda que vocês nos devem um abono de 2016. Vou colocar aqui a solicitação de um abono de 10%. O piso. Para nós, o piso não é só aquele piso administrativo. São todos os pisos. Inclusive, volto a insistir no programador, no analista. O piso lá seria... E você está falando em 1.141, ele está falando em 1.200. Até porque a gente começa a comparar com alguns pisos por aí, está deixando a gente. Crestes, vocês recuaram dos 40 para os 35. A gente acha que, como vocês já tinham infertado 40, a gente gostaria de ter o 40. Perfeito? Embora o conceito do 35 é um conceito diferenciado. É de 0 a 72 meses. E o vale-refeição continua baixo para nós também. Então, para a gente poder fechar um acordo hoje, assim como vocês, nós também queremos fechar um acordo. A nossa proposta está aqui. É o vale. Volto a insistir na necessidade de subir o vale de 20. E tem um conceito do vale que a gente vira e mexe e coloca aqui. É que vocês não levam em consideração e que a gente gostaria que levassem em consideração. São as empresas que têm o índice, o vale-refeição, com valor superior ao valor mínimo colocado na convenção coletiva. Que ele tivesse, pelo menos, a correção da inflação no vale-refeição. A mesma inflação do índice que fosse dado para a gente. Então, a gente continua batendo nos 18 para 6 horas e 20 reais para 8 horas. Então, para que a gente pudesse pensar, eu queria que vocês agora também dessem uma pensada para dar uma olhada nisso. E talvez você me apresentar aqui a fórmula de que vocês têm que dar 6 e cacareco aí. Quando eu já fiz vários exercícios aqui e bem pragmático. Contei na hora para vocês aqui aritméticos. 10 vezes 5, 3 de 6, 29 e 1 de 8. Somei o valor de que eu peguei 100 reais. Quanto é 5% de 100 reais? Ah, é 5. Vezes 10 dá 50. Quanto é 6, 29 de 100? Ah, é 6, 29. Vezes 3 dá 18, 87. Uma vez 8? 8. Sobei os 3 e dividi por 14. Ou 13. Pode fazer divisão. Não chega nesse número de vocês de 6 e cacareco. Então, me perdoe. Quer dizer, nem na proposta que você está me fazendo chega sequer ao índice total dos 6 e 29 que você está oferecendo. Que não é o índice que eu quero. Por favor, dêem uma olhada nisso. Nós vamos dar uma olhada e vou te trazer depois como é que nós calculamos exatamente isso. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Bom, Neto, nós discutimos isso da sua sistemática de cálculo. A gente tinha uma diferença, porque nós dividimos por 13, por 14, enfim, tinha uma pequena diferença que a gente acha que é o coeto. Mas, dentro da sua premissa, a gente fez um cálculo e estamos propondo melhorar a nossa proposta com relação à primeira que nós fizemos, baseada em abono e parcelamento. Eu acho que a gente pode fechar com isso, Neto. Sinceramente, não vejo muito. Estamos discutindo agora por detalhes, mas esses detalhes são importantes tanto para você como para nós, certo? Não vou dizer que é só para nós e nem só para vocês. A gente quer oferecer 5,2, 109 e 12% de abono. Isso, dentro do cálculo que você está fazendo, daria um reflexo efetivo real, pelo nosso análise, 6,37 de aumento real, certo? No nosso cálculo dá mais, dá 7,19, mas vamos usar o seu cálculo, dá 6,37. Então, estaria melhorando a nossa proposta, inclusive, no caso do administrativo, teria um aumento significativo, porque já teve o 6,34 de aumento que nós demos, mas o abono isso daria quase 7,5, 7 e poucos por cento de aumento. Então, é uma pensada nisso aí, Neto. 1,08 você está falando? 0,09. 1,09. 1,09. Por que eu amantei o 8? Não sei. Acho que fui eu que me expressei. O Piso, ele mantém o mesmo Piso, porque ele disse que com o abono e mais aquele índio já está superior à 15. É, tem uma vantagem, como nós temos vantagem nos impostos, tem uma pequena vantagem também nos impostos do funcionário, que sobre o abono não paga em excesso, então tem essa vantagem também. Então, mas isso não vamos considerar. Isso é 20, você tem que dar esses 20 para cá, não ficar para lá. 5,7, 5,7, 67, 27. E aí, Neto, ficaria 1% apenas para o fim do ano. Em agosto, teria esse recurso do abono, que acho que é uma boa solução. Nós já estamos quase chegando lá em agosto, daqui a pouco nós estamos lá, depois do carnaval, já fica em abril. Continuar nesse patamar de proposta, provavelmente mesmo, a gente vai chegar fácil lá. Não dá, Luiz, nós estamos... Vamos dar uma varada, eu vou dar uma pensada, porque realmente não, a premissa está errada, a premissa está errada. Esse parcelamento... Posso até concordar que você entenda que a premissa está errada, mas nós também mudamos, nós também tínhamos uma premissa e nós mudamos a premissa. Eu acho que a gente pode chegar numa solução e isso aqui, eu acho que seria, nesse momento, é bom para ambas as partes. Se no caso, dá uma pensada, tá bom? Tem duas premissas erradas aqui. A primeira é que a gente não quer fatiar o índice de jeito nenhum. Essa é a primeira coisa. E segundo, mesmo com toda essa somatória de coisa que você está fazendo aqui, está ainda muito abaixo do índice que a gente está querendo. Quer dizer, a gente já não quer fatiar. Você, além de fatiar, ainda nos dá fatiar mais um abono. E no abono, pela sua conta, mesmo, deu R$ 6,37. Nós estamos falando de R$ 7,5. Não, eu fiz pela sua conta, dá R$ 6,37. Ah, pela minha conta. Pela minha, dá R$ 7,19. Então, não dá. E eu vou dizer para você, estamos no impasse, que eu não tenho nem como reduzir a minha proposta para você. Estamos no impasse. Realmente, vamos ficar no impasse. Porque essa é a proposta que a gente teria para te dar, para oferecer alguma coisa acima da inflação. Mas aqui não tem acima da inflação, velho. Tu tem, pelo seu cálculo da R$ 6,37, que já seria acima da inflação. Pelo nosso cálculo da R$ 7,19. Agora, não vamos colocar no mês o que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo, mas tudo bem. Eu fui claro com você e disse como é que eu calculo. Eu faço isso, somo, somo, divido. É, nós sumamos o... É somar e dividir aqui, não é isso? A vontade aí. E eu quis até incluir o fundo de garantia aqui dentro para ver se melhorava o número aqui. Não melhora. Não tem jeito. Porque seria só R$ 6,29 de fundo de garantia. Que é um salário. Eu acho que vale a pena apertar a mão, Neto. Sinceramente, vale a pena. Infelizmente, não vale. Eu quero dizer para vocês que não é possível fechar. Eu... As nossas premissas são diferentes das de vocês e os números são muito diferentes. Está muito distante. Está muito distante. Não está distante, Neto. Eu acho que a gente está colaborando com a participação... A reflação de 6,29, 1%, 1,3 é muito distante. Não, mas é. É, mas 1%, 1% em cima de uma inflação é baixa, é alta. O percentual é alto. Não, mas é por isso que eu estou te falando. Está muito longe da pretensão da gente. Vocês estão sendo beneficiados pela queda da inflação. Então, todos nós, não só nós. Vocês, na aplicação do índice. Mas vocês também, na aplicação do índice, vocês vão ter mais ganho. Não, o que mais ganho? Eu estou repondo do ano passado, isso aqui não é futuro do índice. Não, eu sei que não é futuro, mas acontece... O erro de vocês, a premissa está errada. Isso aqui não é futuro. Mas o ano passado também a gente fez isso. Meu salário ficou desvalorizado do ano passado, de janeiro do ano passado até agora, neste índice aqui. Eu estou repondo o que diz a Constituição, a irredutibilidade de salário, ponto. Como é que repõe isso? Pela inflação do ano. Você escolheu um índice de inflação, a inflação que reajusta os salários do Brasil. É o INPC, que é 6,48, vocês insistem no 6,29 e repete, 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 a ponto de achar que a gente vai aceitar. Quero dizer para vocês que nós não vamos aceitar. Nós fizemos uma contraproposta para vocês. Está bem, eu diria para vocês, já está no nosso limite mínimo para o jogo. Quer dizer, então... Eu já estou pedindo 1% de aumento real. Não é nem sucesso, vou fazer a divisão correta, dividir. Quer ver, 1,07,5 dividido por 1,0658. Está dando 0,8 de aumento real. 8,86, não dá nem 1% de aumento real. Que é isso que a gente está pedindo na mesa. Neto, com uma inflação de 6%, 1,8 representa um aumento de... Não, não é 1,8, é 0,8. É menos de 1%. É quase a queda da Selic de ontem, que foi 0,75. Então, é 1%. Você está colocando 1% a mais. Isso aqui é 1% a mais. Isso aqui não é... É você ter que dividir um pelo outro. Porque o aumento seria... Se você me der 1%, eu tenho que pegar 6,48 vezes 1,01. Aí é diferente. Não, você está aumentando um ponto percentual acima da inflação. Você quer. É isso que você quer. É. É isso que eu quero. Então, isso representa 35% de aumento real, porque a inflação em cima de um índice de 6%. Não é isso para compensar o que você não me deu no ano passado. No ano passado, eu não tive aumento real e tive perda financeira. Não é pouco 1%. É muita coisa hoje. É. É muita coisa. Por isso que não podemos fazer essa cálcula de 1% do ano passado. 1% do ano passado era sobre 10% da inflação. Certo? Que hoje é 1% sobre 6% da inflação. Que é uma diferença. Potencialmente existe uma diferença em termos de recursos disso aqui. Bom, Luiz, eu acho que aí a gente tem que ver como nós fazemos. É uma análise diferente. Neto, a gente vai pensar de fazer uma contraproposta em relação à sistemática que você insiste em não absorver. Isso. Vamos tentar, vamos fazer mais uma reunião ali e vamos ver se a gente traz uma contraproposta para você em relação a essa sistemática. Só o que nós temos. Mas vamos analisar. Tá bom, tá bom. Palavra é uma coisa complicada. E jogo de palavra é pior ainda. Quando a gente está pedindo aqui 0.86, você faz um cálculo e diz que isso é uma inflação de 6.29 é uma coisa absurda. Nós passamos 10 meses com 2,17 a menos no ano passado. E para vocês isso foi normal. Veja que coisa. Depende do lado do balcão que eu estou. O ano passado, o ano passado, a gente foi para o sacrifício. Não tem jeito de ir esse ano. Por favor, entendam. Por favor, entendam. Não é possível. Nós, no ano passado, foi 2,17 durante 10 meses. A gente está pedindo 0.86 agora e vocês acham que é exagero. Vocês sabem que o ano passado, mais do que ninguém, que a média do índice de vocês no ano passado foi 9%. Para o 10,67, faltou 1,67 para nós. E nós fechamos o ano passado. Este ano, peço que vocês compreendam que nós não vamos fechar. Só para lembrar o porquê da nossa justificativa em torno desses novos patamares. Por isso que nós já estamos oferecendo acima da inflação. Olha, Luiz, eu peço que você não diga mais isso para eu não se tornar um escarne. Não, mas o cálculo baseado no seu cálculo é 6,37 que nós colocamos. Mas tudo bem, né? Não, isso não é real. Não é índice real isso aqui. Isso aqui é o arrecadado no ano. Só isso. Mas é o arrecadado no ano que interessa. O índice real vai ser dado. Vai ser 6,29 e o índice inflacionário vai ser compensado. Não é que não vai ser compensado. Agora, a gente está querendo com uma participação maior de recursos no bolso do trabalhador. A outra proposta que a gente tem é mais dentro da sua concepção de ter um índice desde o começo do ano, com a inflação, com a inflação que a gente estaria oferecendo, o 6,29 da inflação desde o começo. Só que com um teto de 10 mil reais, acima de 10 mil reais, valores acima de 10 mil reais, seriam negociados pelas empresas. Essa é a nossa outra proposta que nós temos nesse procedimento. E as outras coisas? Mantendo aquilo que a gente já tinha oferecido antes. É insuficiente, Luiz. Mesmo assim, podendo pensar em... Isso aqui, como é que chama? É fazeamento, né? Não, não, isso é... Não, não é escalonamento, não tem nada de escalonamento. Eu quero tentar... Não, 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 não é escalonamento nem nada. É um piso acima de 10 mil livre de negociação. Quer dizer, se o cara... Não, até 10 mil, até 10 mil recebe o 6,29. O que ele... Se o cara ganhar 15 mil, sobre os 5 mil, é livre de negociação pela empresa. Sobre os 5 mil. Ele recebe um fixo de 6,29. 6,29. Isso, 6,29 sobre os 10 mil recebe. Entendeu? Bom, Luiz, desculpe. Não, não, desculpe, não. Não, desculpe, não. Não, desculpe, é certo. Então, não, 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 não discuto, não. É isso mesmo que eu estou te falando, é exatamente essa proposta. É 10 mil, 6,29. É, tá? Acima disso, livre de negociação. Livre de negociação por parte da empresa. Tá bom? Isso aqui dentro da tabela do imposto de renda, não é isso? É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Ó, Luiz, é... Você já quer rejeitar? Eu já quero rejeitar. Eu acho que melhora esse índice aqui. Nós estamos... Bota um abono junto com o custo aqui, qualquer coisa, mas... Porque está longe do que a gente deixou na mesa para você. Neto, a gente fez uma assembleia que deu uma certa liberdade para a comissão de negociação ter um... Da 7 mil até 10, eu fecho com você. Não, a assembleia não nos deu essa flexibilidade. Então, o que a gente pode oferecer dentro daquilo que nós decidimos em assembleia, nós não temos muito mais campo de negociação. E o que a gente pode te oferecer, em último caso, é te oferecer os 6,29 cheio, sem o teto. A gente tira o teto para todo mundo, independentemente do salário. Senão, infelizmente, Neto, não temos condição de fechar. Eu ainda acho que a primeira proposta que nós fizemos é melhor que essa última que estou te fazendo agora. Você pode ter certeza, se fosse melhor, eu tinha aceitado, Luiz. Porque uma coisa que eu aprendi na vida de negociação é fazer conta. Eu acho que não é possível. Segundo, eu quero dizer para você que ainda é insuficiente. Então, você me explica por que essa última proposta... Eu vou te explicar por que é melhor essa proposta que eu estou fazendo por último, é pior do que a primeira que nós fizemos. Em termos reais de recursos que o trabalhador vai receber, na primeira proposta, é maior do que os 6,29 que nós estamos fazendo agora, cheio, desde o começo do ano. Se você fizer o cálculo, você vai ver que há uma diferença. Por isso que eu estou te falando que existe... A primeira proposta é melhor do que essa última que nós estamos fazendo agora. Já que você não quer negociar o parcelamento, que você colocou como premissa, que eu acho que a gente... Tudo bem, a gente pode ter umas premissas, mas não é uma premissa saudável essa daí de não querer dar mais dinheiro para o trabalhador. Eu acho que só, por exemplo, no piso, você está perdendo para fazer com que o piso... Esse sim, receberia quase 1% a mais, mais de 1% de valor sobre o piso. E, no caso, ele vai receber simplesmente o piso que nós oferecemos. Reflita, Neto. Por favor, reflita que a primeira proposta é melhor do que essa última que a gente está fazendo. Eu gostaria que vocês refletissem e analisassem com calma. A gente tem um tempo aí, à vontade, mas a gente conversou muito hoje de manhã na Assembleia e a gente tem também um limite na negociação. Dá uma pensada e analisa com calma as duas, que você vai ver que a nossa primeira proposta é melhor que essa. Podemos retirar cinco minutos? Pode. Obrigado. Pelo menos começamos a negociar. Chegamos na inflação, já começamos a negociar. A inflação do IPCA, que não é a inflação que a gente quer. Luiz, para fechar hoje, 7,5% limitado até 10% e 7% no total, um dos dois. Infelizmente, Neto, não dá. Não dá? Não dá. Então, encerramos as negociações? Encerramos a negociação, só que chover alguma... Vamos ver o que a massa quer fazer. Tá bom. Tá bom, esse é o limite de vocês. O nosso limite é esse. Tá bom. Não temos qualquer margem de negociação. Se houver qualquer mudança, eu te ligo. Por favor. Tá bom? Tá bom. Então, deixe da mesa essa última proposta para vocês.